Gente, olha só o estado da minha mesa de corte, porque tá toda aqui em cima, olha, porque eu tô preparando essa peça aqui, mas ao mesmo tempo, sabe, eu já vou separando os outros projetos, o que que eu vou utilizar, que eu tô fazendo peças de jeans, e tá isso aqui. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu tô fazendo, olha aqui. Eu estou preparando este avental aqui, gente, é um avental didático, sabe, para professores, olha só, que legal. Então, eu já preparei o avental, mais ou menos, né, ainda falta colocar a parte de cima aqui, e a parte da amarração também, ainda falta. Mas ele é feito no TNT, por que, gente, no TNT que eu estou fazendo? Porque ele vai ficar levinho, sabe, porque o professor vai colocar isso no corpo, ficar trabalhando o dia todo, você imagina. Então, tem que ser algo que fique leve no corpo, sabe, então, o TNT é ótimo pra isso. Fiz todas as letras no EVA, estão soltas aqui ainda, porque eu ainda tô montando, tá, eu tô preparando o projeto aqui. É, aí eu vou mostrar, eu vou fazer um vídeo aqui, gente, pra mostrar pra vocês como que eu faço essas letras tudo na mão. Eu não uso impressora pra imprimir o alfabeto, nada disso. Então, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando, especialmente, só pra isso. Eu vou fazer todo o alfabeto e vou mostrar pra vocês o modo, pra quem ainda não sabe, né, pra quem tá iniciando, quem tem vontade de fazer, e não precisa ficar imprimindo, nem ampliando, ou reduzindo, alfabeto. Você consegue fazer este alfabeto aqui no tamanho que você quiser. Você pode fazer gigante, ou pode fazer bem pequenininho, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que faz. E aí, eu fiz aqui, gente, assim, olha, que fica bem legal. O A, aí, no caso aqui, eu escolhi a abelha, né, A de abelha. Esse aqui, olha, eu já prontei aqui, olha, com EVA no fundo. Isso aqui, esses desenhos, gente, eu tirei tudo da internet. São desenhos simples. E pintei, tá? Isso aqui é tudo pintado com tinta. Aí, eu vou fazer pra vocês verem como que eu faço agora, no vídeo de hoje aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso aqui, tá? Que fica bem legal. E eu vou fazer a mesma coisa com esses aqui, do mesmo jeito que eu fiz com esses ali, porque assim fica firme, ficam protegidos, porque tá plastificado, olha. Deixa eu ver, deixa eu dar o brilhinho aqui, olha. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu vou te mostrar como que eu faço esses quadradinhos pra ficar todos no mesmo tamanho. Muito simples. Eu vou pegar um papel, papel A4, esse aqui é utilizado, tá? De um lado e do outro não. Claro, né, gente? Pra que que vai pegar uma folha nova? Se você tem folha aí usada assim, mas dá pra usar o outro lado, aproveite pra fazer esses tipos de coisa que dá super certo e você tá reaproveitando. Dobrei no meio, dobro no meio novamente, que assim eu vou medindo qual é o tamanho que eu preciso. Dobro no meio, dobro no meio outra vez. Dobro no meio de novo. Vai ficar mais ou menos todos no mesmo tamanho. Claro que tem que sair um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas fica padrão, tá? Dá certo. Aí, eu vou recortar, porque como ele tá bem grosso, eu já vou recortá-lo. Aí, eu vou dobrar novamente. Junto ponta com ponta, olha. Tá vendo, ó? Vai ficar no tamanho, olha. Então, esse aqui é o tamanho. Que aí sai todos no mesmo tamanho. Agora, é só recortar. Olha. Vai recortando, que já fica prontinho os retângulos pra você passar o desenho, olha. Muito facinho, né, gente? Ó, olha aqui. Então, eu faço assim com a folha inteira, conforme a quantidade de desenho que eu preciso, olha. E já ficou recortado. Em cada retângulo desse aqui, eu consigo passar um desenho. Aí, o desenho, como eu te falei, é fácil. Eu abro na internet. Por exemplo, C, letra C, de carro. Então, eu fui lá, escolhi um desenho de um carro bem simples, mas que dê pra criança entender que é um carro, lógico. Passei o desenho para o papel. E só vim com a tinta. E pintei. Aqui eu utilizei tinta pra pintar todos eles, mas você pode utilizar uma canetinha, um lápis de cor. O importante é ficar bem pintadinho, bonitinho, tá? Então, é isso. Viu como que é bem facinho? Dá pra fazer muitos projetos fazendo isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse carro mesmo aqui. Eu vou recortar fazendo isso aqui, ó. Não recorto em cima do desenho, não, tá? Eu vou fazer essa voltinha aqui no carrinho, ó. Faço assim em todos os desenhos. Olha, eu vou colar ele aqui, desse jeito aqui, ó. Tudo retalhinho de EVA. Aí, eu vou utilizar esta cola aqui, olha. A cola bastão. Porque isso aqui é papel, gente. É o papel colando no EVA. Dá super certo. Aí, deixa eu te mostrar esse aqui que eu colei. Tá vendo que tem uma sombra aqui, olha? Deu uma mancha. Por quê? Eu utilizei esta cola aqui. Essa cola é aquela líquida. Olha, ela é transparente e líquida. Então, eu te aconselho não usar, tá? Porque ela manchou o meu papel. Então, utiliza a cola branca normal, né? Você vai com pincel. Ou então, usa a cola bastão. Que vai ser o que eu vou fazer. Eu apoiei aqui esse vidro, gente. Só pra não manchar aqui a minha tábua, tá? A minha tábua de corte. Olha, então, eu vou passar a cola no papel. E vou colar o EVA aqui, ó. No EVA. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou recortar o excesso de EVA que tá aqui. Que não precisa tudo isso. Olha. Só falta plastificar. Muito fácil, muito simples. Eu vou utilizar isso aqui, gente. É aquele papel adesivo. O pessoal chama de papel contact, sabe? É esse papel aqui. Transparente, no caso, né? Eu meço aqui o tamanho que eu preciso do retângulo. E já recorto aqui. Isso aqui é o que eu preciso, olha. Então, agora é só colar. Vou aplicar ele aqui, olha. Eu abro um pedaço, olha, dele. Por isso que eu gosto de colocar o vidro aqui também, tá? Aí, eu vou colocar ele aqui. Eu posiciono. E vou passando com o dedo. Como a peça é pequenininha, então, com o dedo mesmo dá certo, tá? Eu vou passando o dedo aqui pra tirar toda a bolha. Não pode ficar com bolha. E venho puxando aos poucos e colando, olha. Porque não pode ficar com bolha, senão estraga o trabalhinho, né? Muito fácil de fazer, gente. Fica bem legal, tá? Aqui, como eu falei, eu só tô colocando a plastificação de um lado só. Eu não preciso dos dois lados, porque o lado de trás vai ficar colado ali, né? Vai ficar preso ali no avental. Mas, dependendo do que você for fazer, aí você precisa plastificar dos dois lados. Aí, agora, eu vou vir com a tesoura. E a mesma coisa que eu fiz aqui, olha, no papel branco que eu fui recortando, deixando essa voltinha aqui, eu vou fazer a mesma coisa agora com o EVA. Então, vamos lá. Olha, faço a mesma coisa. Não precisa deixar uma borda grande, não é necessário. Só vou contornando. Pronto. E já está pronto, gente. Olha que facinho. Fica coladinho, tá? Fica super colado, que é importante. E já tem mais um pronto. Então, eu vou fazer isso com todos os meus desenhos, né? Que eu preciso. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou prender os desenhos, né? Em cada letra. Eu vou utilizar isso aqui, gente. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Não dá, né? Olha. O que que é isso aqui, gente? Deixa eu mostrar. É isso aqui, olha. É garrafa pet. Eu peguei aquela parte lisa, né? Porque fica melhor. E vou recortando tirinhas finas pra poder utilizar. Eu recorto no comprimento todo aqui. E dobro, tá? Ele tá assim, olha. Então, eu simplesmente dobro no meio, que é pra ficar mais firminho. Olha aqui. Isso aqui, ó. É uma ótima maneira e a hacha é transparente, né? Então, fica legal. Eu tô fazendo ela dobrada porque ela fica mais firme. Mas, se você quiser, você pode fazer com uma só também. Que vai segurar também. Porque isso aqui é tudo leve, né? Vou ver aqui qual é a posição que eu vou deixar o carro. Vou deixar aqui pra frente. Então, eu vou colocar aqui, ó. Passo uma pontinha de cola instantânea. E vou colocar aqui, ó. Agora, eu pego o carro e vou colocar aqui. E agora, eu vou colocar aqui a cola. E coloco o carro aqui, ó. Pronto, gente. Olha, colei, olha. Olha como que vai ficando, gente. Que coisa fofa. Aí, aqui na letra que eu... Quando eu fiz a letra... Quando eu montar a letra com vocês, eu vou mostrar pra vocês. Pode até fazer um sombreado aqui na letra que fica bonito também, tá? Não vou fazer, não. Porque assim, fica... Já é o suficiente, né? E tá bem legal assim. Bom, então, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa ideia, né? Pra vocês aí fazerem as artes de vocês. Os projetos, né? Esse modo de plastificar aqui, gente. De montar isso. Dá pra gente inventar muitos projetos com isso. E me fala o que vocês acharam. Se gostaram, né? Clique em gostei. Muito obrigada, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!